Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia desta história antes mesmo da canção? Dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão. A nossa história de hoje se chama A Bola de Barbante. Quem escreveu essa história foi Mauro Martins. Era uma vez uma bola de barbante. Ela morava dentro de uma gaveta, escondidinha, cheio de bagunças, cheio de bunjigangas da Elisa, dessa linda menininha aqui chamada Elisa. E a bola de barbante estava lá guardada dentro da gaveta. De todas as bunjigangas que a Elisa tinha, o que ela mais gostava era da bola de barbante. Acreditam? Ela gostava mais da bola de barbante. A bola foi crescendo aos poucos, aos poucos, junto com a menina. Todo pedacinho de barbante que ela encontrava, ela ia enrolando, enrolando, enrolando. Elisa ia emendando daqui, emenda de lá. Ia emendando, enrolando, e a bola ia só crescendo. Um dia, a mamãe de Elisa precisou amarrar um pacote que ela ia enviar pelo correio. Filhinha, ô filhinha, a mamãe vai pegar um pedacinho do seu barbante, da sua bola, tá bom? Tá bom, mamãe, eu te dou um pedacinho. E a mamãe ia lá e, pum, cortava o pedacinho da bola de barbante. Outro dia, o papai de Elisa resolveu amarrar aquela torneira da cozinha que ficava só pingando, pingava dali, pingava dali e não deixava ninguém dormir. E todo dia era a mesma coisa. Quando não era o pai, era a mãe, era a mulher que limpava, era um pedacinho que cortava aqui, pedacinho que cortava dali. Era pra amarrar uma coisa, amarrar outra e tudo. A Elisa, que era muito boazinha, entregava um pedacinho. Mas a bola de Elisa ia só diminuindo, ia só diminuindo, porque toda hora ela dava um pedacinho pra alguém. Então, Elisa pegou a sua bola de barbante e foi embora. Elisa foi andando, andando, andando. E ela encontrou um velhinho. Um velhinho que estava tentando tirar alguma coisa dentro de um buraco. Aí, Elisa pegou um pedacinho de barbante e deu para o velhinho. O velhinho amarrou o barbante no pedaço de pau e tirou os seus óculos que estavam lá dentro de um buraco. A Elisa era tão boazinha, não era, pessoal? Que gracinha da Elisa. Dava um pedacinho de barbante pra quem precisava. O velhinho agradeceu a Elisa. Muito obrigada, menininha. Você me ajudou muito. E a Elisa foi embora. Elisa foi andando e encontrou um pescador. Ele estava tentando pescar, mas esse pescador xingava coisas horríveis. Não estava muito legal. Um peixe grande tinha arrebentado a linha da vara e ele estava sem linha para pescar. A Elisa, então, que era muito boazinha, deu um pedacinho do seu barbante para o pescador e tirou mais um pedaço da sua bola. O pescador amarrou o barbante na ponta da vara e pescou um peixe desse tamanhão. Ele achou esse barbante muito forte e resistente. Obrigada, menina. Você me ajudou muito a pescar um peixe para o meu almoço? O pescador agradeceu a Elisa e foi embora. Elisa continuou o seu passeio e foi andando, andando. Ela encontrou ali uma lavadeira que estava ali lavando a sua roupa. Só que ela estava triste, muito triste, sentada na beira do rio. Um vento muito forte tinha levado para longe o seu varal de roupas. Como? Onde ela ia estender a sua roupa? E agora? Ela pensava. A Elisa viu que a lavadeira estava triste e perguntou o que estava acontecendo. A Elisa, então, pegou a sua bola de barbante e ajudou a lavadeira a esticar vários varais para ela estender a roupa. A lavadeira amarrou a ponta do berbante num galho de árvore e foi esticando e fazendo vários varais para ela poder estender a roupa. E a Elisa ajudou. A lavadeira agradeceu a Elisa e foi embora. Elisa continuou andando e foi andando, andando e encontrou um mundo de gente pelo caminho. O quê? O que tanto de gente? O que será que aconteceu? Um homem na estrada precisava de uma ferramenta para consertar o seu carro. Barbante serve, moço? Perguntou a Elisa. Elisa que sabe? Não, barbante não serve para consertar o meu carro. Um menino que estava lá na frente precisava de um pedaço de barbante. O moço falou. Ela perguntou. De barbante? Sim, de barbante. Mas o menino falou que não precisava. Ela foi lá no menino e me falou assim, não. Eu precisava, era de uma madeira para consertar o meu caminhãozinho. Ixi. Uma moça queria retocar a maquiagem e para retocar a maquiagem, barbante também não servia. Ninguém mais precisava do barbante da Elisa. Mas para muita coisa o barbante servia, não é mesmo? E naquele dia o que a maioria das pessoas precisava mesmo era de um pedaço de barbante. Por menos que fosse, já estava escurecendo quando Elisa resolveu voltar para casa. Também de nada adiantava continuar a caminhada. A bola de barbante tinha ficado deste tamanzinho. Estava pequenininha a bolinha de barbante. De tanto ela emprestar e ajudar as pessoas. Quando a Elisa chegou em casa, Elisa tomou o maior susto. Ela levou um susto. Tinha uma polícia, ambulância, corpo de bombeiro e um monte de gente, um monte de carros. Os pais da menina estavam pelos cabelos. Estavam muito preocupados. A mamãe veio correndo, abraçou a Elisa. Filhinha, por que você fez uma coisa dessas com a mamãe? O papai também não deixou por menos. Não tem mais mesada nessas festinhas, nem bicicleta de Natal. Você está de castigo, Elisa? E depois que todos foram embora, Elisa explicou o que aconteceu com calma. Os pais ficaram dizendo, sei, sei. Aí Elisa foi dormir. Ela explicou que ela estava ajudando as pessoas. Por isso que ela atrasou. Os pais dela estavam preocupados porque ela não chegava em casa. No outro dia, Elisa acordou bem cedinho. Pegou a sua gaveta de bugingangas e saiu feliz da vida. Elisa ia andando, imaginando as pessoas que iriam encontrar pelo caminho. Imaginava também a cara de surpresa dessas pessoas quando descobrissem que a sua gaveta de bugingangas estava cheia de coisas que todas iriam precisar. Tinha um canivetinho enferrujado, tinha um fio queimado, tinha um prego torto, tinha um parafuso sem porca, tinha um cadeado emperrado, tinha um lápis sem ponta, um toco de vela, um espaladar cruzado, e uma lixa de unha que não funcionava mais. Tinha um grampo de cabelo, uma régua quebrada, tinha um monte de coisa. Será que alguém ia precisar disso, pessoal? Ela saiu feliz da vida achando que alguém ia precisar mais de alguma coisa. Porque Elisa amava ajudar as pessoas. E foi assim que a Elisa aprendeu e continua ajudando as pessoas. E sempre feliz da vida! E agora, minha gente, a história terminou. Batam palmas, minha gente, batam palmas quem gostou. E aí, 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 lá, lá, lá. Olá! Olá, amiguinhos! Clique nos outros vídeos para vocês assistirem. São vídeos super legais! Tchau, tchau!